. 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 Tô querendo jogar uma bola, né? Porra, tô finha de comer uma mulher, isso sim. Comer o que, cara? Tem uma mulher, rapaz. Tu tem? Não, eu tenho sim. E a Regininha? Caralho, ela é maluca mesmo. Ninguém vai te querer, não, rapaz. Tu só põe aquela gordinha, como? Fala que não é. Fala que não é. Caralho, mas eu pego, tu pega quem? Quem? Porra, sou pintoso pra caralho, tu sabe. A mulher não gosta muito de homem brancão, não, hein? Porra, e tu? Mano, também vai gostar de um tizinho. Porra, e tu? Grandão, tem que arranjar uma mulher, a mulher tem que subir na cadeira, rapaz. Ah, mais grande tem que ser a gente mesmo. Não, não, o tempo vem pra caralho. E tu, Nego? E tu? Vale, Nego, não brou, parceiro. Olha lá, barulha, barulha. Caralho. Caralho, tá demorando, Neguinho. Porra, Neguinho, não tem que ficar com o cheiro na mão, cara. Barulha logo. Não tem que pegar não, mané. Neguinho, não dá aqui, não dá aqui. Caralho, caralho, mané. Tô ficando fraco, cara. Calma, mãe, me ajuda aqui, cara. Caralho, mané, não quer pegar. Porra, o bagulho sem gás, Neguinho. Cara, me ajuda, cara. Tu é louco, cara. Olha só, o cara tá subindo. Tenta, tenta, Neguinho. Caralho, Neguinho. Tenta, 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 tenta. Música Música E aí, que dia posso ir lá na tua casa pra não perder a virgindade? Ah, nunca, né? Agora o meu pai vai chegar lá e só vai fazer assim, ó Ah, mas pô, qualquer coisa desenrola com o Betão, pô Tá bom, até ele descobrir que eu tô saindo com o bandido Ih, que bandido o quê? Eu sou é trabalhador Tá bom Neguinho, você não vai embora Pô, que cara, na moral, eu tenho que ir, cara No morro tá lá um brazão de polícia Pô, tudo bem, cara, mas pô, acabei de chegar Pô, mas eu vou ter que ir aqui Ah, não, você não vai embora não, você vai ficar comigo, não vai? Fica, neguinho, por favor Fica, vai Eu te protejo Pô, já é Tá subindo do trabalho ontem, Marieta Eu vi o dinheiro no meio daquele povo Você sabe, ficou com arma que não tinha tamanho, Marieta Tu já viu isso? Já, João É meu filho, João Olha, criei esse menino, João Você sabe, eu dei do bom e do melhor Criei sozinha, entendeu? Não sei o que faço É, Marieta, você criou esse menino com o Josué Tu vivia dando porrada nele, cara É safado, João Ele não quer saber de nada Não quer saber de estudar Não quer saber de fazer nada Não quer saber de fazer um curso Não quer saber de nada É safado, Marieta Esse menino viveu infurnado lá na feira Pra trazer comida pra dentro de casa Ah, isso você não pode dizer, não Se você veio pra cá Pra ficar enchendo a minha cabeça Ficar me acusando também Acho melhor você ir embora Tu tinha que tomar uma atitude de mãe Ah, vai pra puta que pariu Vai se fuder, porra Maldita hora que eu dei meu filho pra você batizar Tá arrombado? Vou perturbar meu juízo Pô, Kika, na moral Já te falei mil vezes Que eu detesto passar pela boca É o bando dos cria Pesadão, Marieta E será que ele tá lá essa hora? Lógico, é hora do plantão dele Consegue essa peça hoje Eu prometi pra entregar esse computador hoje Pô, na moral Ele é bonitinho Ai, olha ele ali Troca de lugar comigo A vida é uma, querida A vida é uma Ele nos viu Eu não sei Pô, na moral Eu não sei Pô, na moral Fala logo, seu mulher. Não ajudei o dia todo? Não vai falar não, né? Aquele filho da puta do manche queria que eu aguentasse os amigos. Você que aguentou? Ih, é ruim. Não sou x9 não, Kiko. Pô, mas aí. Eu sabia de tudo. Sabia onde que o Carlo tava dormindo. Sabia onde tinha três fuzils. Sabia da carga da maconha. Pô, mas eu botava na minha cabeça que eu não sabia de nada, né? Aí, Lécio, ele não vai falar não. Tu é herói? Tu é herói, moleque? Tu é herói? Não vai entregar ninguém não, né? Aí. Desmaei, mas nunca aguentei. Pô, Kiko, se liga. Toma essa foto aqui. É pra tu parar de ficar colando aqueles galã feio pra caramba. Tá colado lá no teu quarto. Só quero tu olhando pra ela só, hein? Não sei como você aguenta essa porra dessa vida, cara. Porra aqui, cara, na moral. Vai lá pra casa, vai. Vai ficar com teu pai. Pô, eu tô falando sério, cara. Até quando você acha que a gente vai aguentar essa porra dessa vida? Viver correndo e apanhando da polícia? Sai desse inferno, cara. Sem contar com esses amigos aí que você diz que é teu amigo e não sabe quando vai te trair. Pô, se põe no meu lugar. Te ver de manhã sem saber se eu vou te ver de noite. Tenta sair, neguinho. Tenta sair dessa vida, cara. Sai desse inferno, por favor. Por favor, tenta. Bacila pra caralho, hein? Trouxe o bagulho todo frio, mano. Onde tu comprou isso aqui, cara? Pô, ali embaixo, pô. Negócio aqui pertinho, cara. Quentinho. E aí, tranquilidade. E aí? Ai, neguinho. Porra, os cantos machucou mesmo, hein? Porra, neguinho. Valeu mesmo, moleque aí. Nem que aguentou os irmãos aí. Valeu mesmo. Qual foi, neguinho? Vou sair da boca, cara. Já lá. Pra abandonar os irmãos? Porra, cara. Tá foda, cara. Na moral. Ai, Manu. A gente deu tempo. Até ele decidir essa merda dessa vida. Vem cá. Pra mim, vocês dois são tudo um bando de mosquito. Briga pra deportar junto. Ai, mas saber falar pra você é muito fácil, né? Ai, mas também, né? Quem mandou você se apaixona por ele? É mesmo. Quem mandou? O que tá fazendo aqui, Diego? Ih, nada não, mãe. Vou sair da boca. Você sair da boca? Ah, só fala. É só a senhora ir lá desenrolar com o calo lá. Você acha que eu ainda tenho que ir lá? Você arruma seus problemas? E você se vê? Você fica andando no meio desse desgraçado, desse vagabundo? Ih, qual é, mãe? Você vai achar os amigos agora? Amigo? Eles não são seu amigo, não, Diego. Ih, claro. São amigos sim, mãe. É amigo mesmo. Amigo nada. Sou amigo nada. Ih, calma aí. Deixa eu comer aqui. Vai embora, Diego. Sai da minha casa, Diego. Sai da minha casa, Diego. Vai embora. Oh, good night is night. Vai embora. Calou. Você deve ser comitido de polícia, rapaz. Vai embora. Ai, 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 ai. Vai embora. Sei, ai, 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 ui, ai. Vamos embora. Vai morrer, magenta! A gente tem que resolver essa parada logo, irmão. Antes que caia na boca do jacaré na cadeia, amigo. Porra, cara. Fala sério, eu juro que eu escondi no mato, cara. Alguém foi lá e pegou. Fala sério, alguém tá querendo fugir aqui, cara. Vai, Neguinho. Tá mentindo pra caralho já, meu irmão. Corre, cara. Vamos matar esse moleque logo. A parada é o seguinte, Neguinho. Vou te dar até seis horas da tarde pra tu arrumar o dinheiro. Senão não vai ter cagouro. Vai cair, ô vacilão. Bom dia, cara. A chapa tá quente aqui, cara. Me ajuda, cara. Eu perdi seiscentos quantos da maconha aqui. Me ajuda, cara. Calma, cara. Calma. Eu vou morrer aqui, cara. Eu vou morrer. Você também tem seu padrinho, né? É. Neguinho. Eu tô aqui, ó. O que é isso? Quê? 600 reais? O que você fez, Diego? Que horas? Seis horas? Fica calmo, tio. Calma, eu tô indo pra aí. Tô saindo do trabalho e tô indo pra aí. Tchau, meu filho. Ó o quadrinho do Gomes vai vir aí, irmão. E aí, padrinho? Conseguiu dinheiro, cara? Você não vai conseguir do dinheiro, hein, cara? Aí não vai ter jeito. O neguinho vai cair. Eu tenho dinheiro. Tá aqui, ó. Tá certo. Aí, neguinho. Tá fodido se eu te pegar na pista de novo, neguinho. Não é seu pra bandido não, rapaz. Pedi um negócio pra vocês. Se ele voltar aqui de novo, vocês podem quebrar ele, tá? Que nada, irmão. Tu mesmo tem que dar um papo nele pra ele nunca mais fazer esses bagulho, tá ligado? Vou te dar uma ideia, parceiro. Tá ligado no que o moleque já sofreu, né? Dá uma moral pro neguinho agora. Bota ele na escola, irmão. Não deixa mais ele ficar carregando bolsa pesada pra essas coroas com cabelo de boneca aí, não. Valeu? Se adianta, irmão. Obrigado aí. Desculpa qualquer coisa aí, rapaziada. Agora foi foda, né, cara? Ó, vou te tirar do muro. Tu sabe que se tu ficar aqui, tu vai morrer. Eu liguei lá pra tua avó. Tu vai pra Pernambuco. Tudo bem? Falou? Pô, valeu mesmo, padrinho. Deixando os contos, neguinho. Foi mal, cara. A madrinha vai falar pra caralho. Quico, eu vou embora da favela. Eu não quero ir. O que que eu faço? Me ajuda, meu Deus. Eu quero dar um abraço na Quico. Quero ficar pra namorar contigo. Já que eu não posso ficar, Quico. Você sabe que eu te amo. Mas nunca vou te esquecer. Você é tudo que eu tenho. Mas eu vou te ligar. Quero uma foto sua. Um beijo do neguinho. Te amo pra sempre, Quico. Eu ia te amo. Por que eu tô ligada? Eu vou tear. Você vai tear. Um beijo do neguinho. Peço deしょ. Eu vou tear, cara. Capítulo 12,5 metros. Pato 12,5 metros. Eu vou tear para então. Eu vou tear, cara. Eu vou tear, cara. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL